Um terreno genuíno, preparei pra melancia, porque o preço está subindo Gastei a grana, fiquei duro até tinino, mandaram a semente errada, só nasceu pé de pepino E eu não quero mais pepino, eu não quero mais pepino Nem do grosso e nem do fino, eu sofro do intestino, Deus nos livre de pepino Amém